Já estou aqui com as nossas convidadas. Hoje é dia nacional das associações de pais e amigos dos excepcionais. Hoje é dia então nacional das APAIs. E eu trouxe duas pessoas que trabalham na APAI, que lidam com essa realidade, pra falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho aqui a Regina Maria de Toledo Barros, ela é presidente voluntária da APAI. Que lindo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Regina? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo, viu? É lindo, não sei, é gratificante, é estar em contato constante com a realidade, com as crianças que são reais e que a gente pensa que não existe, com as professoras que são fantásticas, o pessoal da direção é muito bom, não dá vontade de ficar longe muito tempo. Eu terminei minha carreira... Você é professora. Sou. Na APAI. E quando chegou o dia de ir ao núcleo, assinar a documentação da aposentadoria, eu saí contente até o portão. Chegou no portão, caiu a ficha. Chegou no portão, caiu a ficha. Mas eu estou contente por quê? Por quê? Né? Mas fui, assinei, mas não consegui ficar longe. Assim que me ofereceram um lugar, eu voltei. E as pessoas dizem, mas você trabalha como voluntária? Não recebe nada? Eu falo sempre, eu recebo muito mais do que quando trabalhava e tinha um salário. porque a experiência que a gente tem, a gente não pode guardar consigo. A gente tem que passar essa experiência para os outros. E a gente tem que também dar, ou melhor dizendo, doar, o sentimento bom que traz dentro da gente. Porque ele é sempre substituído, quando não se trabalha o bem, acaba se trabalhando mal. Exatamente, exatamente. Aliás, a gente tem até a escolha, né? Você pode escolher um dos dois, né, Regina? Deixa eu cumprimentar também a Sheila Mara Péce Godinho. A Sheila, ela é coordenadora pedagógica da Pai. Isso. Boa tarde, boa vinda. Que bom te receber aqui, viu? Um prazer. Fico muito feliz. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho da história da Pai de Humoarama. Bom, a Pai de Humoarama, ela iniciou o trabalho aqui em Humoarama em 13 de agosto de 1971. E eu iniciei o meu trabalho na instituição, na Pai, em 83. Então, eu estou na Pai desde 1983. Nossa, muito tempo, hein? Então, eu comecei na Pai, né, realizando o meu trabalho enquanto professora, que eu também sou pedagoga, né? E dei aula muitos anos e passou-se um tempo, fui para a coordenação pedagógica. Então, eu digo que também eu tenho uma vida. Eu sempre digo que a minha vida é lá, né? Uma parte maior da minha vida, praticamente. Você passa quanto tempo do dia lá na Pai? É, agora, atualmente, eu estou 20 horas, mas até o ano retrasado eu tinha 40 horas. Porque eu tenho um padrão pela prefeitura, né? E o ano passado, nós tivemos que retomar os nossos lugares nas instituições do ensino regular por conta da proposta inclusiva. Então, eu trabalho num outro período, numa escola municipal, acompanhando uma deficiência intelectual e física. Então, atualmente, eu tenho só 20 horas na Pai. Mas eu sempre digo, né? A minha história é lá. É lá que eu construí todo o meu conhecimento. Que eu aprendi muito com as minhas amigas, com a Regina, com a direção, né? Então, assim, eu passei uma parte muito grande da minha vida lá. E a Pai, eu vejo, assim, que houve muito crescimento, muito avanço. Quando a gente começa a pensar nas épocas anteriores, quando eu comecei, aquela estrutura tão pequenininha, com poucos funcionários, e a gente fazia o tanto que a gente fazia em prol das pessoas com deficiência intelectual. Defendendo, lutando em prol dos seus direitos, incluindo na sociedade. Porque nós passamos por todo esse processo. Processos de aceitação, processos de preconceito. Desde a sociedade, da família, a gente trabalha constantemente isso. Então, hoje eu considero assim, que é uma instituição fortalecida. Fortalecida, no Brasil muito forte. E aqui em Morama também. Eu digo que é uma instituição fortalecida, onde nós conquistamos o nosso espaço. É um espaço que já está conquistado. E nós percebemos muito o resultado do trabalho, é quando a gente olha para o aluno. O aluno mostra. Exatamente. O aluno deixa passar para a gente o quanto que é importante a existência dessa escola aqui em Morama. Ali dentro da APAI acontece de tudo. O aluno estuda, ele brinca, ele estuda artes. Como é que é o dia a dia de um aluno da APAI? Na APAI, na realidade, é assim. A APAI é a associação que mantém a escola Nisibraga. Certo. E a escola Nisibraga, ela desenvolve um trabalho pedagógico. Certo. Um trabalho escolar. Então, nós temos as etapas de educação, desde a educação infantil, o ensino fundamental e o EJA, que é dos alunos que estão na fase maiores dos 16 anos de idade. Então, a gente oferece o quê? Toda a parte pedagógica, que tem uma base curricular, as áreas do conhecimento e mais as áreas do desenvolvimento, porque a gente trabalha com a estimulação essencial também, que é para as crianças de 0 a 3 anos. Então, nós temos turma de 0 a 3 anos, que é a estimulação essencial, de 4 a 5 pré-escolar. E depois, dos 6 anos até os 16, o nosso ensino fundamental e depois o EJA. E o que nós oferecemos? Nós oferecemos, além das áreas do conhecimento, nós também oferecemos atividades diferenciadas, atividades culturais. Nós tivemos há poucos dias nosso encerramento, que é o nosso festival, a Pai Show, que aconteceu agora, dia 3 de dezembro, no Centro Cultural. Onde os alunos colocam seus talentos através da arte, através da dança, através da música. Então, além dessa parte acadêmica, nós trabalhamos também um pouco dessa parte de esporte, de lazer, porque nós proporcionamos também para o nosso aluno, ou seja, o direito que ele tem perante a sociedade que ele vive. Porque, na verdade, a gente fala excepcional. Uma vez me falaram assim, foram me falar alguma coisa de uma pessoa que era excepcional. Daí, diz assim, Marta, ele é excepcional para mais. Ele não é excepcional para menos. Gente, o que é ser excepcional para menos? Me diz. Isso. Não é verdade? É verdade. E você vê. É preconceito, né? Foi me falado uma pessoa que era muito inteligente, no caso. Ele é excepcional para mais. Ele não é excepcional para menos. Eu falei, gente, olha que coisa. O que seria, então, o excepcional, né? Exatamente. E essa questão da terminologia é uma coisa assim que ela foi se evoluindo, foi se mudando, né? Porque antes a gente falava excepcional, depois foi para a deficiência mental, hoje a gente já fala em deficiência intelectual. Exatamente. Então, uma coisa... E isso já são mudanças de paradigmas, né? Dá licença, só uma interrupção. E ele continua sendo excepcional. Só que tratado de outra maneira, como se não o fosse, ele está desempenhando funções que não desempenharia há 20 anos atrás. Exatamente. O que evoluiu no ensino regular, evoluiu também no ensino especial. É, a educação especial, ela cresceu, na realidade. Não foi uma coisa segregada. Não é uma coisa onde a gente está fazendo algo diferenciado, né, Regina? Muito pelo contrário. Nós oferecemos para o nosso aluno aquilo que o outro aluno lá fora também tem para oferecer. Também tem para oferecer. Hoje nós temos alunos no mercado de trabalho. Hoje, então, assim, há muitos anos atrás, talvez isso na nossa cabeça, talvez seria assim, até assim, a gente pensaria, será que seria possível, né, Regina? Até para os próprios pais dessas crianças, dessas pessoinhas, né? Mas a gente percebe, assim, o quanto que pode crescer, o quanto que tem condições de crescer. Como a Regina fala, a deficiência existe, vai existir sempre. Mas, ao mesmo tempo, as habilidades também existem. As potencialidades, elas podem ser desenvolvidas, despertadas, né? Basta a gente ter um olhar um pouquinho mais direcionado. Tá. Então, vocês sentem, no caso, Regina, que o preconceito existiu muito, mas que hoje em dia já é uma coisa que vai se trabalhando e que está melhorando em relação aos excepcionais. Eu não quis dizer bem isso. Talvez tenha me feito entender mal. O preconceito existe e muito grande. Agora, quando a gente mostra o que um aluno é capaz de fazer e de atender uma pessoa e perguntar se ela precisa de alguma coisa e dizer, a senhora pode deixar que eu levo o seu carrinho, então, aí diminui pelo menos 70%. E essa pessoa conta para outra e para outra. E isso vai, é o que a Sheila quis dizer, vai diminuindo entre toda uma sociedade até a repulsa que eles tinham. Eu, uma vez, perguntei para a diretora Ieda, que foi diretora antes da Marlene, faz tempo isso, eu falei, como vocês separam a professora que vai dar certo do que da que não vai dar certo? Porque eu trabalhava no núcleo e, mais ou menos, direcionava a professora, esta vai para a PAI, esta não vai. Viam os pedidos dos diretores. E algumas iam para a PAI e voltavam, e outras não voltavam. E eu perguntei para a Ieda, como é que vocês fazem? Aí ela falou, tem vários métodos, técnicas, coisas muito complicadas. Por exemplo, você põe no colo da professora uma criança que baba. E ela dá um jeitinho de pôr em outro lugar e vai lavar a mão. Aí ela pega novamente a criança e a criança baba. Então, ela põe a criança em algum lugar, ou dá para alguém e torna a lavar a mão. Então, essa não dá, porque não se pega deficiência pela baba. E é assim que nós, com coisas práticas, nós lidamos para fazer a separação entre o que é professora de a PAI e a que não é professora de a PAI. Ô Sheila, no dia, para a gente até estar terminando já o nosso tempo, esse Dia Nacional das APAIs, o que se acontece nas APAIs? Tem alguma programação especial? Esse dia acontece por algum motivo em especial? Surgiu a necessidade para que esse dia existisse? O que se faz nas APAIs no dia de hoje? Na realidade, o Dia Nacional das APAIs, a gente assim, sempre... A gente não tem uma programação específica na nossa escola, mas a gente sempre comenta com os alunos, com os professores, mas nós temos uma associação, a federação, desculpa, a Federação Nacional das APAIs, onde o presidente atual, Eduardo Barbosa, ele já se pronunciou a nível Brasil, passando a sua mensagem pela questão da conquista mesmo dessa entidade. que a PAI, queira ou não queira, ela começou a... A primeira PAI no Brasil foi em 54, no Rio de Janeiro. Foi a primeira PAI. Então, assim, já fazem mais de 50 anos praticamente, né, dona Regina? De existência. Então, a gente nota, sim, que é realmente uma entidade muito fortalecida. Tanto é que... Bom, a escola, ela se mantém através de verbas, né? Através de recursos, tanto a nível estadual, nível municipal, federal. E nós temos também aqui em Moarama, na nossa escola central de doações, que é, então, uma doação voluntária da comunidade. Onde a comunidade doa um valor mensalmente em prol da escola. E isso tem também nos ajudado muito, né, Regina? Nós conseguimos um micro-ônibus para os nossos alunos, através dessas doações. Que coisa boa. Então, muitas coisas boas ali que nós conseguimos para os nossos alunos. A reforma de um ginásio de esporte, né, Regina? Então, assim, foi, assim, muitas coisas que nós temos mais é que agradecer a nossa comunidade. Reformamos a cozinha, fizemos uma sala de maio. Tudo com o dinheiro dessas doações voluntárias. Isso, isso. Na doação espontânea. Que ótimo, que bom. Fico tão feliz. Que gira, sabe, em torno de quanto? Certo, quanto, mais ou menos. De três a cinco reais. Tá certo. E é por telefone, né, que é feito, né? Isso, isso, por telefone. As meninas já ligam, né, faz o contato, oferece, aí a pessoa que tem a disponibilidade, aí o mensageiro vai mensalmente para receber essa doação. Aí, então, fica a dica para quem está nos assistindo, se receber uma ligação da Pai, atenda com carinho. Isso mesmo. Se puder ajudar, a sua doação vai ser muito bem-vinda. Não tem quantidade, ou isso, ou aquilo, ou dez, ou vinte, ou trinta, ou cinco. É aquilo que você pode doar, né? Durante o tempo que você puder. Pode ajudar um mês, ajuda. Não pode, o outro não pode. E com certeza esse dinheiro vai ser bem empregado, porque está lá. A gente até convida todos os anos, na semana, né, que a gente comemora a pessoa com deficiência intelectual, que é em agosto. Nós fazemos atividades diferenciadas nessa semana, a mostra cultural. E tem um dia que a gente deixa aberto para a comunidade e para os sócios contribuintes. Para que eles possam olhar de perto aonde que está sendo investido essa doação que eles estão, né, dando para a nossa escola. Olha, leva o nosso carinho de todos aqui da TV. Muito obrigada. Tem amiguinhos lá, viu? Com certeza. Muitos que me ouvem no rádio, que assistem o programa. Com certeza, tem sim. Então, eu quero mandar um grande beijo para todos. Por favor, entregue. Será entregue, Marta. De aniversário uma vez lá. A gente sempre faz umas bagunças por lá. Você já vivenciou algumas experiências. Exatamente. Então, leva o nosso beijo. Regina, muito obrigada. Parabéns pela sua disponibilidade em se colocar, né, em se doar para a comunidade. Fica também a dica para quem quer fazer um trabalho voluntário. Se não for na PAI, que seja em um outro lugar. Mas faça um trabalho voluntário, minha amiga, que vai te fazer muito bem. Ó, siga o exemplo da Regina aqui. Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que lhe agradeço pelo convite. Obrigada por vocês serem convidadas. Você também, Sheila. Obrigada. E vamos te procurar outras vezes para falar mais, tá bom?